O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança O que você não vai voltar Sobrevigo mesmo sem tentar Cheia de noz na garganta E sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevigo mesmo sem tentar Cheia de noz na garganta E sem você eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me do vazio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Uou, uou, uou Salva-me do vazio Caça-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me do vazio Caça-me do vazio